Música Hey! Bem-vindos a mais um vídeo de tutorial de beleza Tutorial de beleza não, né? Tutorial de trança Hey! Bem-vindos a mais um vídeo de beleza da Louca Linda Hoje vai ter tutorial de trança Primeiramente, queria pedir desculpas por eu não ter feito mais tutoriais de trança Eu não sei porquê E não vão ser tão raros esses vídeos, então podem me cobrar Podem me cobrar Podem me cobrar Tá bom? Um dos meus últimos vídeos aqui no canal foi sobre a febre fitness Quem não assistiu, clique aqui nesse link para ver Nesse vídeo eu fiz duas tranças embutidas, que é o que chamam de tranças boxeadoras Para enfeitar o vídeo e fazer uma piadinha E muita gente pediu pra eu ensinar a fazer essas tranças aqui no canal É óbvio que devem ter outras técnicas mais elaboradas Mas tô aqui pra dividir um pouco da minha vida com vocês Tá bom? Tararã! Go! As tranças boxeadoras são muito simples Na verdade é só uma trança embutida invertida, aquela holandesa dupla Então eu vou começar dividindo meu cabelo ao meio Eu pego o dedão aqui na altura do nariz Você pode fazer uma divisão mais precisa com a ponta de um pente Ou alguma coisa um pouco mais certinha Mas eu gosto de deixar uma divisão meio sujinha Pra não ficar uma trança começada aqui na metade da cabeça A gente quer que ela comece bem da pontinha Então a gente vai pegar uma mecha bem pequenininha Vocês tão vendo? E vai dividir em três Essa divisão ela é feita pra baixo, entendeu? A mecha de fora ela vem por baixo pro meio Pra trança ficar invertida Tô pegando uma mecha e juntando a essa que tá entrando por baixo A gente pega essa mecha pequena, junta a principal e continua trançando Essa trança a gente quer deixar ela bem colada na cabeça Então toda vez que você puxar uma nova mecha Dá uma enforçada nela Lembrando de apertar bem e deixar ele bem rente ao couro cabeludo Terminei todo o cabelo solto Agora vou continuar a trança pra baixo Posso virar aqui E finalizar a trança reta até a imagem Fixe as pontas com um pequeno elástico Esses de silicone são ideais E temos a nossa primeira trança Viram como ela tá bem colada na cabeça? Esse é o foco que vocês têm que ter quando forem fazer a sua trança Agora vou fazer o outro lado A primeira você faz do jeito que você quiser A segunda tem que seguir a primeira Então fica atenta a isso Vai meio que comparando pra você não ficar com uma muito diferente da outra Agora eu cheguei ao fim da trança Acabaram todas as mechas pra puxar Razoavelmente simétrico com a outra trança E agora eu vou finalizar fazendo a trança simples até o final Prenda com um pequeno elástico E voilá Suas tranças boxeadoras estão prontas Espero que vocês tenham gostado do meu tutorial de boxe braids Espero que você tem de fazer em casa E se você fizer Poste uma foto e me marque no Instagram Vai que eu faço uma montagem das melhores tranças e posto no meu Quem gostou dê like no vídeo Compartilhe nas redes sociais Deixe seu comentário embaixo Até o próximo vídeo Beijo! Tchau! 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 Tchau!